Maria Isabela tem 18 anos, é recém-casada e tem uma menininha de 5 meses. O carro era o único bem em nome dela e o dinheiro da venda ajudaria na criação da filha. Mas o que parecia um bom negócio, logo virou decepção. Maria Isabela caiu em um golpe e teve o carro roubado. Ele era muito confiável, parecia assim, nunca ia fazer isso. Ele não tinha aparência, porque na verdade ninguém tem, né? Mas pela questão dele ter vindo com a família dele, pelo menos aparentava, né? Por isso que a gente confiou muito nele. Quem que veio junto com ele? Veio uma mulher que estava grávida e um nenenzinho de colo. Acho que o nenenzinho tinha uns dois, dois anos e meio. E a mulher estava grávida de uns nove meses já. O homem interessado no carro deu o nome de André Pereira. Disse morar com a família em Goianira. E aparece nestas imagens feitas por câmeras do restaurante da mãe da vítima. Maria Isabela aparece com a filha ao lado de André, chegando do cartório logo depois de transferir o carro dela para uma suposta parente dele. Eu, assim, eu nunca mexi com isso, nunca tinha feito coisas do tipo. Aí ele falou, não, então já vamos lá no cartório. A gente foi no cartório, já preenchi o recibo e transferi para ele. Tanto que eu reconheci só a minha firma, ele não reconheceu a dele. Ele colocou o recibo no nome de uma mulher. No dia da negociação, André enviou por mensagens dois comprovantes de depósito no valor de 3 mil reais cada, preço que deveria ser pago pelo carro da Maria Isabela. Só no dia seguinte, ao conferir o extrato, ela percebeu o golpe. Os envelopes estavam vazios e nem um centavo foi para a conta da jovem. Após eu chegar em casa, que ele foi lá, pegou o carro, depois mais para a tarde eu já comecei a desconfiar. Aí eu falei com meu pai, com minha mãe, eles também já ficaram assim. Aí quando foi no outro dia, eu fui no banco para ter certeza e quando eu cheguei lá, não tinha mais nada. A família registrou o queixo na polícia e tem esperança de recuperar o carro. Eu espero que faça justiça e que mostre a cara dele na televisão, que a gente tem as fotos, pegou nas câmeras, que mostre na televisão, que alguém encontre ele um dia. Não seja hoje nem amanhã, mas um dia alguém encontra ele. Que ele não faça isso de novo. Que ele não faça isso com outras pessoas e ainda mais com gente que mais precisa. O delegado de defesa do consumidor dá dicas para evitar golpes assim. A nossa orientação é de que o consumidor, nesse caso, de negociar bens de mais alto valor, como veículos, por exemplo, sem conhecer outra parte, que jamais transfira em cartório o documento de transferência do veículo, sem confirmar na conta, seja ligando para o gerente ou tirando um extrato em que tenha certeza que o dinheiro realmente caiu. Ele acredita que a família de Maria Isabela tem chances de recuperar o carro. Acreditamos que sim, inclusive mais do que nos casos em que os estelonatários são desconhecidos, onde não há um contato físico da vítima com o criminoso, tendo em vista que, neste momento, uma vez já feito o registro da ocorrência na delegacia de polícia, já deve estar constando a restrição criminal nesse veículo, então aumenta as chances desse veículo cair numa blitz ou nenhuma fiscalização qualquer.